Novembro é o mês mundial de combate ao câncer de próstata e tem por objetivo alertar a todos, especialmente aos homens, sobre a importância de conhecer essa doença e tratá-la de maneira precoce. No Brasil, segundo o Inca, foram registrados mais de 65 mil novos casos apenas no último ano e é o segundo câncer mais comum entre homens. Visitas anuais ao urologista evitam que o homem possa ser surpreendido com a descoberta de câncer de próstata avançado. Para um diagnóstico precoce, a realização de exames como PSA, antígeno prostático específico e toque retal, de acordo com a recomendação médica, são grandes aliados. E você, quando foi a última vez que você fez seu check-up? Já conversou com os homens da sua família sobre o assunto? Aproveite o mês de novembro! Aproveite o mês de novembro! Aproveite o mês de novembro!